Jornal Agape Kids. Boa noite criançada. Hoje teremos culto infantil na igreja Agape em Arasatuba, no Ministério Infantil Agape Kids. Vejam alguns comentários. Fiquei sabendo que todas as crianças estão aprendendo muito da Bíblia, que coisa maravilhosa. Para nossa alegria. Hoje o tema central é sobre Gideão, que lutou bravamente contra os Midianitas. Já estou espalhando em todas as redes sociais. Será neste domingo, dia 1º, às 19h. Avise o papai e a mamãe. Boa noite. Gideão, dia 1º, às 19h.